para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do fogo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaléa. Casa com seus sonhos. BBC Agora. Olá, muito bom dia para você nesta sexta-feira, gente. Sexta-feira santa, feriado nacional. Um dia com possibilidade de chuva, né? Um dia também de estar com a família. Hoje é dia de reflexão, dia de renovar a fé. E obrigado, viu, por estar aqui junto comigo. Vamos juntos com o nosso TVC Agora. E eu estou aqui com ela, viu, com a minha querida Mari Verdam. Tudo bem, Mari? Tudo jóia, Albert. Bom dia para você, viu? Bom dia para você também. Bom dia para a nossa audiência que está conosco nesta sexta-feira santa. Sextou, hein? Sextou. Tem gente que está viajando, tem gente que está aqui em Três Lagoas. E aí, você vai viajar? Não, vou ficar por aqui mesmo, descansando, né? Eu também vou ficar por aqui. Sexta-feira santa é um dia de muita reflexão, né? Com certeza. Lá em casa, a gente costuma dizer assim, ó, dia de não fazer nada. Dia de ficar quietinho, dia de ficar de boa, dia de refletir, dia de agradecer. Agradecer muito, né? Então, hoje é a sexta-feira mais do que especial. Exatamente. Olha, na sexta-feira santa, gente, a Igreja Católica tem uma programação especial com a encenação da Paixão de Cristo. Pois é. E vai ser lá no espaço da NOB. Daqui a pouco, todos os detalhes para vocês. E olha só, você lembra do caso do homem que foi assassinado e o corpo jogado literalmente na BR-262? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes, viu? É isso mesmo aqui no nosso posteira de prata. A polícia, em um excelente trabalho de investigação, chegou até os suspeitos, viu? E olha, nós vamos trazer todas as informações sobre essa ocorrência, tá? De polícia para a saúde, vamos falar sobre a vacina BCG e a sua eficácia. E olha só, tem sorteio da promoção Casa dos Sonhos ao longo do nosso programa, viu? Nós vamos estar sorteando também. Pois é, gente. Comprou nas empresas parceiras? Não comprou? Calma, dá tempo ainda. Mas se você já comprou, cruze os dedos, porque olha, hoje será mais um sorteio. E eu estou torcendo, sabe para quem? Para você. Olha, falando em sorteio, nós temos também o sorteio da promoção Páscoa Premiada da Copenhagen, viu? Olha, Albert, você pensa que eu esqueci, né? Não esqueci, não. Pois é, quero saber quem será o sortudo ou a sortuda que vai levar aí um ovo de Páscoa da Copenhagen e vai compartilhar com a gente, vai tirar aquela fotinha vivendo essa experiência. Ó, boa sorte para você que está participando. É feriadão, você está aí quietinho, como diz o Albert, hoje é um dia de ficar quietinho, né? De refletir, mas participa aqui com a gente. Manda aí mensagem, participa de todas as promoções, porque olha, cestou e cestou aqui, olha, com muitos prêmios. Cestou com muitos prêmios, cestou com muita alegria, tem informação, tem prestação de serviço. Esse é o nosso TVC Agora, Mari. Pois é, e facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. São as nossas lives que estão acontecendo lá nessas duas páginas, você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade. Mandar para a gente o que você está fazendo aí nessa sexta-feira santo, se está trabalhando, se está descansando, se está viajando. Porque você sabe que tem gente que viaja, mas sabe que tem nossas promoções, né? Com certeza. Vai falar, ó, gente, é rapidinho aqui, eu vou acompanhar o TVC agora porque tem promoção, quero saber se eu vou ser sorteado. Então, ó, você que está aí viajando, conta para a gente também. E eu estou aqui na torcida, tá bom? Estou na torcida para você ganhar um dos nossos prêmios. Nós temos prestação de contas de ontem, daqui a pouquinho vamos informar quem ganhou uns 200 reais em compra lá da Mega Real. Então, ó, daqui a pouco participa. Se você participou, boa sorte para você. Estamos aqui no TVC Agora, desta sexta-feira. É verdade, ó, você que está chegando aqui na nossa cidade, em Trêsagos, e está assistindo a gente pela primeira vez, obrigado pelo carinho, viu? Seja bem-vindos. Esse é o nosso TVC Agora, fazendo aquela prestação de serviço com entretenimento, com sorteio, com muita coisa legal nessa sexta-feira. Exatamente. Você sabe o que eu fico imaginando, Albert? Assim como nós saímos daqui para visitar os familiares, tem familiares que vêm para Três Lagos, né? Com certeza, né? Visitar a família nesse feriadão. Aproveitar aí que vendou sexta, sábado, domingo, mais um tempinho, né? E, de repente, está lá em casa, está lá na casa, né, do familiar que mora aqui em Três Lagos, fala, olha, esse jornal é daqui de Três Lagos. Eu estou assistindo, porque eu estou participando de uma promoção, quero ver se eu vou ganhar. Então, manda o nome de quem está aí na sua casa, quem você está recebendo, para a gente mandar aquele beijo, aquele abraço e agradecer também pela companhia. Que legal, a gente fica muito feliz, viu? Sinta-se abraçado. Deixa eu dar um abraço de você aqui, ó. Deixa eu dar um abraço, viu? Isso, sinta-se abraçado, viu? Esse é o programa da família Três Lagos, né, Mari? Exatamente, Albert. Ó, 3509-7500, fica aqui com a gente no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. Daqui a pouco tem sorteio do Ovo de Passo, nós estaremos ao vivo também pelo Instagram. Exatamente. Pelo Instagram da Cultura e TVC. Então, se você não está em casa, não pode acompanhar no Facebook, acompanha pelo Instagram e também pelo portal RCN67. Exatamente. Então, participa aqui junto com a gente, porque o nosso TVC Agora está no ar. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredon Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mundo das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando vocês! Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sane Sul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo é esse. Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Três Lagoas, nesta sexta-feira santa, o dia amanheceu nublado, registrando temperatura mínima de 22 graus e a máxima chega aos 29 graus. Agora, no período da tarde, tem previsão de chuva aqui para a nossa cidade, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC, acompanhar imagens aqui de Três Lagoas, saber como que está o tempo. Você que tá chegando na nossa cidade, você que já chegou, seja muito bem-vindo. Olha, gente, imagens do nosso cartão postal da nossa Lagoa Maior aqui em Três Lagoas. Quem não gosta de ter essa vista, né? O pessoal chega aqui para visitar a nossa cidade e aí o que acontece? Já leva na Lagoa Maior. Olha assim. E olha aí como que está o tempo aqui, né? Muitas nuvens, algumas áreas, céu aberto, mas temos previsão de chuva aqui para a nossa cidade. Olha as capivaras aqui da nossa cidade de Três Lagoas, gente, que lindeza. Quem fez essas imagens, meu diretor? Qual cinegraf... Olha, Ricardo, nosso cinegrafista, fez essas imagens lindas, né? Para mostrar para vocês nesta sexta-feira santa. E o final de semana, gente, não terá mudanças no clima e nem no tempo, viu? As temperaturas continuam aí mais ou menos na casa dos 20 e 30 graus, né? Entre 20 e 30 graus. E tem previsão de chuva para algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, né? Como vocês podem conferir, Três Lagoas tem previsão de chuva, então, no final de semana, registrando mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a temperatura é tudo igual, porém, não tem previsão de chuva para a Brasilândia. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 33 graus. A parecida do tabuado, a mínima por lá é de 23 e a máxima de 31. Para Naíba, mínima de 22 e máxima de 32. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 31. E as três aqui, ó, com previsão de chuva no período da manhã e da tarde. Albert Silva. E olha só, na Sexta-feira Santa, os católicos fazem memória ao dia em que Jesus foi crucificado. Para esse dia, a Igreja Católica também tem uma programação especial. O Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, a Sexta-feira Santa é um momento sagrado para os cristãos, pois marca quando Jesus Cristo foi crucificado. E a Igreja Católica aqui em Três Lagos está com uma programação muito especial desde ontem à noite na Missa do Lava Pés, onde o Santíssimo ficou exposto. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Bispo Dom Luís Knup, Bispo da Diocese de Três Lagos. A celebração de quinta-noite não se encerrou, o Santíssimo está exposto e essa programação continua até domingo de Páscoa. Gostaria que o senhor falasse o porquê deste momento especial para os cristãos. Veja, após a missa de ontem, então, a missa da Ceia do Senhor do Lava Pés, a Igreja entra num grande retiro, vivendo, contemplando esse mistério de um Deus que se doa, de que dá a sua vida para a nossa salvação, esse grande ato de amor de nosso Deus. Isso nós fazemos, então, num clima de oração, de adoração, e aquilo que para nós, então, é fundamental, o Jesus que se dá na Eucaristia. Por isso, então, desde ontem, quando encerramos a celebração da Ceia do Senhor, nós começamos, então, essa adoração ao Santíssimo, que vai até às 14 horas de hoje, sexta-feira, às 15 horas. Nós, então, fazemos a adoração da Santa Cruz, e às 19 horas, lá naquele espaço da ONB, dali onde era a linha que acontece lá, a festa do folclore. Então, nos encontraremos lá, todos aqui da cidade, para a encenação da Paixão de Cristo. Então, já estão aí os nossos jovens e adultos, há muitos dias, encenando, para nos ajudar a rezar aquele momento final de Jesus, aonde Ele se entrega inteiramente para nós. E que, contemplando esse mistério, a gente também assuma isso na nossa vida, de seguir os passos de Jesus, e também nós darmos a vida para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Agora, Bispo, no sábado e no domingo, a programação também continua muito especial nas igrejas. Exato. Então, todos convidados, aí, a participar conosco, a Vigília Pascal. Aqui, nas paróquias de Três Lagoas, às 19 horas, então, nos encontraremos com aquela celebração bonita, a bênção do fogo novo, esse Jesus que é esse fogo novo, que transforma, que ilumina, que aquece todo o nosso ser, que foi corrompido pelo pecado. Agora, nele, nós ressuscitamos, ressuscitamos, e fazemos isso, então, com a celebração da luz, do fogo novo, a bênção do fogo novo, com a liturgia da palavra, onde a gente percorre os textos de toda a Sagrada Escritura, que são mais significativos, onde nós temos a liturgia do batismo, renovamos o nosso compromisso batismal, onde nós tomamos a Eucaristia, a ceia do Senhor, e assim, então, participando da alegria dessa vida nova, nós vamos para o domingo. E o domingo, então, é uma outra missa, é uma missa agora da ressurreição do Senhor, que nós teremos em todos os horários das nossas paróquias, aqueles horários de costume, das missas aos domingos. Tá certo, bispo. Obrigado pela sua participação e informação. Feliz Páscoa para o Senhor e toda a sua família. Pois é, tá aí, então, a programação da Igreja Católica, neste momento tão importante que é para os cristãos o renascimento de Jesus Cristo. Volta aos estúdios. Tá aí, a programação na Igreja Católica, então, basta só você se programar e ir nesta sexta-feira. Agora, Mari Redan tem um recrado para você. Olha, Albert, também convido toda a nossa audiência a participar de mais uma aula aqui da Rede de Postos Sete Mares. Cris está aqui com a gente, né? Tem aqui uma informação quentíssima e muito importante para passar para vocês. Então, Cris, já vou deixar você começar para a gente poder explicar certinho como que funciona. Sim, bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje eu trouxe para vocês, conforme combinado, né? Na nossa última visita aqui na TVC, o nosso teste de qualidade do combustível, né? No caso, eu trouxe a gasolina específica. O teste, ele é feito em duas etapas, Mari. Talvez não dê tempo, porque a gente tem um prazo meio curto de eu fazer as duas agora. A gente vai fazer a primeira etapa, que é a medida da densidade e da temperatura do produto. Existe uma tabela que esse produto tem que estar dentro das conformidades estabelecidas, lembrando, pelos órgãos fiscalizadores, IMETRO e ANP. A gente falou muito sobre o IMETRO, né, gente? Mas tem também outro órgão fiscalizador, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, esses dois órgãos atuam diretamente nos nossos segmentos, com as suas diretrizes. Eles conferem as qualidades dos nossos produtos e também a quantidade, né? Tudo que se refere a medidas de competência de IMETRO e da ANP também, tá? Olha! Então, assim, começando com o combustível, gente. Tá vendo esse galão, Mari? Sim! Gente, nos perdoem quem chega lá com outra especificação, com outro galão, e a gente não pode lhe atender. Porque é norma e a gente tem que respeitar, a gente tem que trabalhar dentro de protocolos e leis. Esse é um galão de 5 litros, o bocal dele é amplo, tem o selo da IMETRO, então não posso abastecer vocês numa garrafa PET, Mari! Isso é muito importante você falar, né? Eu sei que às vezes é corrido e você precisa de socorrer um amigo que tá ali que acabou o combustível, não tava marcando direito ali, né, o ponteiro, mas a gente não pode atender vocês se não for dentro de um recipiente que esteja adequado às normas ativas, tá? Então eu trouxe aqui um litro de gasolina, o teste consiste em, vou colocar nessa, nessa vidraria de um litro, tá? Deixa eu segurar aqui. Segura, Mari, que eu sou meia desastrada, gente! Eu também! Eu ainda pensei, falei, gente do céu, vou fazer sal vivo lá, eu sou desastrada! E o cheirinho, gente? Cheiro de riqueza! Cuidado, Mari, senão vão falar que você é Maria Gasolina! Ó, vou colocar um litro aqui no nosso recipiente, na nossa ProVeta, tá? Essa vidraria tem um nome. Ai, faltou um tiquinho, né, Mari? Um risquinho de um litro aqui, mas... Um risquinho, mas tá ótimo! Ótimo! Porque tem que até escorrer tudo isso também. Ô, Cris, eu vi que você trouxe bastante coisa aqui, esses óculos a gente coloca agora, como é que funciona? É, o que que acontece? Vocês vão, estão vendo que eu tô de luva, né? Pra gente realizar os testes, Mari, a gente tem que estar com equipamento, porque nós estamos mexendo com produto inflamável, químico, né, uma mistura química. Tanto é, vocês não estão vendo, gente, mas eu tô aqui do ladinho, tá o Davi. Diretor, dá pra abrir na 3? Na câmera 3? Davi tá aqui com a gente. Davi Salles, nosso atendente de pista, está com os nossos extintores. Está com os nossos extintores aqui. Pode vir aqui um pouquinho, Davi. Ó, o Davi tá aqui. Esse é o Davi Salles, gente. Vocês sempre veem ele lá brincando, fazendo aquele atendimento acolhedor, né? E ele tá com equipamento, todos os nossos meninos têm curso de NR20, eles são extremamente preparados para situações, né? Sim. De segurança e prevenção de acidentes, de controle à saúde, tudo isso aí. Então, ele tá capacitado. Como eu trouxe um produto inflamável, eu quis trazer alguém que tem conhecimentos técnicos pra nos acudir, né? Com certeza. Graças a Deus não vai acontecer nada, né? Então, o teste de densidade consiste em, aqui nós temos uma gasolina, você pode ver através da ProVeta, que ela está livre de impurezas, tá? É a primeira coisa que a gente faz é o teste visual do produto. Então, ele tá líquido de impurezas, livre de impurezas, e a gasolina em si, toda combustível tem a sua especificação de cor. A gasolina, ela tem que estar de amarelada a alaranjada. Então, é o que nós podemos ver já no primeiro sintoma do teste aqui, já tá tudo ok, né? Já tá tudo certo. Agora, nós temos que fazer a densidade desse produto. Lembra que eu falei que cada matéria tem a sua densidade, e isso equivale ao DNA do produto, né? Então, assim, nós temos o densímetro, que é esse equipamento desenvolvido pela Inmetro. Então, eu coloco ela, essa ferramenta, dentro da nossa gasolina. E esse termômetro, como se fosse um densímetro em si, o nome dele é esse, ele vai flutuar. E ele pode flutuar de 700 a 750, Mari. Dentro de toda a especificação e normativa, existe uma tabela, tá, gente? Ó, a nossa gasolina tá flutuando, a gente tem que esperar mais ou menos ela se embasar. Vou mostrar a tabelinha aqui pra eles. Tem uma tabela, ó. Ela é regulamentada por lei, tudo certinho, tá? Então, nós temos que seguir ela. E, assim, as agências também. Mari, coloca o seu óculos, por favor, que você esqueceu, e eu também. Coloco, coloco agora. Então, tem que estar com equipamento, gente. Luva de ser luva. Teria que estar de mátula lá, a gente usa, mas devido à microfonia, né? É. Não dá pra colocar aqui nesse momento. Mari, parou o nosso densímetro em 729, certo? Eu venho, lembra que eu falei pra você que depende de muitos graus, depende do grau, se tiver uma situação, pra estar fora desse parâmetro do densímetro, se tiver muito calor ou muito frio, né? Essa especificação de 76 a 750, ela varia um pouco. Olha a nossa tabela, menos 25 graus. Ele pode estar de 650 a 669. Sim. Então, assim, depende da temperatura. Só que tem temperaturas muito, assim, diferentes do que nós temos no normal da vida, né? Então, aqui, nós vamos medir agora a temperatura, tá? Densidade, temperatura. É um termômetro específico de combustível desenvolvido pela Inmetro, com aprovação também da ANP. Então, agora, nós vamos medir a temperatura desse líquido, tá? Desse combustível, que, no caso, se refere à gasolina. Uau! Então, nós temos uma densidade de 729, com uma temperatura, nosso termômetro tá ali, ainda, pra lá e pra cá. De 27 graus, né? Gente, sobe uma corzinha aqui no termômetro, né? E é bom que ele tem uns números grandes, né, Mari? Nossa, a gente agradece, viu? Nós agradecemos muito. Após os 40, né, Mari? Porque é difícil. Não, quando você chega nos 30 também, amiga. É difícil do mesmo jeito. Então, nós temos aqui, Mari, o termômetro medindo a temperatura em 20... 26 graus, certo? Então, 26 graus, a densidade de 729. Eu vou vir na minha tabela aqui, ó. 26 graus. Uhum. Correto? Certo. 729. Certo. Ele tem uma variação... 26, né? Tabelinha. Ó, a tabelinha aqui nos mede dentro de 720 a 729. Tá aqui, tá ali. A 23 graus. Mari, cadê a tabela aqui, Mari? Aqui. Achamos. Aí, gente, tá tudo pequenininho, né? Aqui, Mari. Você tá vendo que as mínimas é de 724 a 739. Certo? Certo. Então, dentro dos parâmetros de especificação da tabela protocolada por lei, essa gasolina está dentro da densidade correta. O que eu quero alertar, Mari, é que, tipo, tendo as divergências de temperatura, gente, bateu o densímetro, tá de 750 a 750. Ok. Você já fica meio assim, porque já tá dentro da conformidade, porque senão isso flutuaria demais ou afundaria, tá, Mari? Então, aí, a gasolina tá adulterada. A gente pode até trazer um outro teste aí, mostrando a correta e a não conformidade, tá? É muito importante você falar isso, Cris, porque em todos os bate-papos que a gente tem aqui com a Cris, ela sempre fala consumidor, você pode chegar no posto e pedir esse teste. Então, isso é muito importante. E eu, como consumidora, não sabia disso. Sim, é obrigatório todo o posto de revenda, gente, ter esses equipamentos, tá? Que são os densímetros, os termômetros, né, as provetas, tanto de litro quanto quando vai te mostrar a densidade, a tabela de conversão exigente por lei, tá? Que esteja, né, dentro da vigência de trabalho deles, porque o Inmetro tem um laboratório que cuida de tudo isso. São profissionais muito competentes, né, Mari? que eu não consigo nem imaginar o grau de currículo que esse povo deve ter pra estar desenvolvendo tudo isso pra manter o autocontrole no nosso país, né? Então, não vai dar tempo de eu fazer porque o nosso tempo é curto. A segunda parte que é muito importante, gente, que é a da Proveta de 100ml é onde a gente coloca a água e a gasolina, Mari, eu vou fazer na segunda-feira pra vocês. E vocês têm a noção de quantos por cento vai dar aqui de etanol que está nessa mistura química, né? Porque nós, assim, eu vou explicar mais certinho, mas nós sabemos que o etanol ele tem mais atração à molécula da água, né? Então, ela vai se dissolver da gasolina e vai se juntar à molécula da água e a gente tem essa noção dos 27, mas eu vou ensinar certinho pra vocês. Perfeito, gente. Então, segunda-feira que a gente não tem mais tempo, segunda-feira mais uma parte dessa aula da Rede de Poços Sete Mares. Lembrando que aqui em Três Lagoas Posto Atlantique, Posto Maresias, Posto Maré e Posto Sete Mares. Sete Mares. Isso mesmo. Aqui em Três Lagoas pra melhor atender você. E, ó, uma aula e tanto. Depois volta lá na nossa live ou também procura no nosso canal do YouTube que vai estar tudo certinho lá. ou passe por lá que eu faço pra vocês pessoalmente. Também. Não é verdade? Um prazer enorme. Obrigada. Bom feriado pra você. Bom final de semana. Davi, seja sempre bem-vindo aqui. Ele ficou quietinho aqui, mas, olha, seja muito bem-vindo. Ele tá atento. Qualquer coisa ele já ia. Exatamente. Albert Silva é com você. Obrigado, Cris. Obrigado, Davi. Obrigado pra todo mundo aí que tá ligadinho junto com a gente aqui em Rede de Poços Sete Mares. Ó, vamos ao vivo agora direto aos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de comunicação com os destaques. Quem tá comigo aqui? Opa, nosso amigo aqui, ó. Vamos trazer aqui os destaques, né, da CBN. Bom dia, Minhão. Bom dia, Albert. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, a Operação Semana Santo já está em andamento na Rodovia do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários durante esse feriadão. A operação teve início ontem, na quinta-feira, e se estende até domingo nas rodovias federais. E até segunda-feira, nas rodovias estaduais. Cerca de 190 policiais federais e militares estão atuando na fiscalização de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais e 4 mil quilômetros de rodovias federais. A operação está na prevenção de problemas, com atenção especial contra passagens perigosas, excesso de velocidade, alcoidemia e outros comportamentos de risco. Um fator determinante na operação são as câmeras de segurança, que são aliadas na operação e já flagraram veículos fazendo o curso de passagem em locais indevidos. Então, fica aí a orientação para quem vai pegar a estrada nesse feriado. O pessoal costuma emendar, sábado e domingo, viajar. Tomem cuidado nas rodovias e todas as vezes viagem sempre com segurança e a operação está acontecendo nas rodovias do estado para manter esse controle. Albert? Ô, Matheus, como é que amanheceu a nossa belíssima Campo Grande aqui? Tempo meio nublado, querendo chover, mas como é que amanheceu a nossa belíssima Campo Grande nesse feriado santo, meu amigo? Por aqui está bem parecido, viu, Albert? O dia amanhece nublado, amanhece mais fresquinho, ao longo do dia o sol vai ganhando espaço, vai aparecendo mais, a gente tem previsão de chuva para a tarde e para a noite, algumas pancadas de chuva estão previstas, mas o dia segue nublado e está meio fresquinho, a temperatura está amena. Obrigado, Matheus, pelas suas informações, bom feriado aí para a turma aí da CBN Campo Grande, leva um abraço aí para todos aí, tá bom? Bom feriado e na segunda-feira a gente se encontra, beleza, meu amigo? Feliz Pásco para vocês também. Matheus trazendo as informações direto da CBN Campo Grande, emissora que compõe aqui o nosso grupo RCN de comunicação. E olha só, agora a Mari Verdam tem um recado para você que está ligadinho no nosso TVC dessa sexta-feira. Olha, gente, estou chegando para falar de casas aleia aqui em Três Lagoas. Pois é, com o domínio fechado, com total segurança que você precisa para a sua família, principalmente para você que tem crianças, né? A gente sabe o quanto é importante a segurança. E olha, Casas Aleia aqui lá no bairro Real Parque, um bairro que está em constante desenvolvimento na nossa cidade e você pode adquirir o sonho da casa própria, realizar o sonho da casa própria com Casas Aleia. Ó, descontão de até 53 mil, se eu não me engano, viu? de subsídio. Então, corre, vá até a Casa Aleia, ó, tem aqui o telefone João Carrato lá no centrão de Três Lagoas. Meu diretor, tem um VTzinho aí para a gente mostrar para a galera? Bem-vindo à Aleia Três Lagoas, condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. A Aleia casa com seus sonhos. João Carrato 333 centro aqui de Três Lagoas é o local onde você vai lá tirar todas as suas dúvidas. Eu sei que você não esqueceu assim como eu, né? Você viu que eu falei aqui do subsídio porque a gente não esquece. 53 mil, gente, é um descontão. Então corre lá, não deixa o seu sonho aí ficar adiando e ficar adiando. Casa Azaleia, casa com você. E olha só, nesse feriadão muitas pessoas estão reunidas com as famílias em alguns locais, né? Apesar do feriado, né? Algumas coisas ficam abertas, outras não, né? E nessa sexta-feira, por isso a gente vai trazer aí algumas informações, vamos direto, né? Para o centro da cidade, o Sidney Cardoso vai conversar com a gente. Está aí o Sidney. Sidney, tudo bem com você? Seja bem-vindo. O Sidney está hoje aí trazendo as informações no nosso link ao vivo. Como é que está a movimentação nesta sexta-feira santa aqui em Translagoas? Sidney, bom dia, meu amigo. Olá, Albert. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. A movimentação aqui está naquele clima de Páscoa. Já podemos ver algumas programações aqui na praça sendo organizadas. Aquele clima para quem comemora essa data tão especial, principalmente para os cristãos e para os católicos, né? É uma data muito importante. A gente está dando uma olhada aqui na movimentação no comércio. Está um pouco calmo. A maioria das lojas estão fechadas, né? Nesse dia. Outras estão abertas e devem permanecer até o início da tarde abertas. Sobre o comércio no geral, lembrando que os órgãos públicos já estão fechados desde ontem devido ao ponto facultativo, né? E aí devem voltar aos trabalhos... Devem não. Voltarão aos trabalhos na segunda-feira. Sobre as agências bancárias, Correios, também estão fechados e devem voltar na segunda-feira a partir das sete horas da manhã. Em relação aos supermercados, os principais supermercados estão abertos hoje e funcionam até às sete horas da noite. Na área da saúde, os postos, as unidades da família estão fechados e devem retornar os trabalhos a partir das sete horas na segunda-feira. E agora, para quem quer curtir um pouco aí o lazer nesse dia, nesse final de semana, o Bonearo Municipal está aberto, está funcionando com entrada gratuita para a população e vai funcionar aí para toda a população que quer curtir com a família. Outra opção de lazer também é a nossa feira central aqui de Três Lagoas, que, para quem quer curtir comer aquele pastelzinho, aquela garapa, curtir com a família, uma música ao vivo, é uma ótima opção também de lazer aqui em Três Lagoas. Então, são essas informações, Albert e Mari. Legal, Sidney. Já já o Sidney está voltando, viu? Trazendo mais informações. O Sidney, que está agora, nesse momento, aqui no centro da cidade, a gente já vê aqui, algumas nuvens, o tempo está até gostoso, né, Sidney? Está agradável, né? Feira, a feira, a feira funciona hoje, ou, Sidney, a feira vai estar funcionando hoje no finalzinho da tarde? Foi o que você disse aí? Sim, isso mesmo. Reforçando que a feira está funcionando hoje e vai funcionar a partir das 5 da... e vai até as 10 horas da noite com aquela programação gostosa ali, música ao vivo e com várias opções de comidas típicas aqui da região para a população. entretenimento tem, viu? Então, a gente tem aí a feira, né, que vai estar aberta daqui a pouquinho e o nosso balneário também que vai estar aberto aí para a população. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco, o Sidney volta trazendo mais informações aqui de Três Lagoas. Agora, vamos falar de uma coisa bem legal, porque está todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos, viu? Você não está participando? Vamos fazer o seguinte, só falta você participar, viu? Você tem que comprar nas empresas parceiras da promoção, você vai preencher aí o cupom virtual e você vai concorrer às chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos. Eu queria que até a Mari trouxesse a chave da Casa dos Sonhos. Olha só, vou mostrar para você essa chave. Lógico que não vai ser ela que vai abrir aí a sua casa. Olha ela aqui, e olha só, tem muita gente que tem dúvida da promoção, né? E o pessoal pode conferir o regulamento e tirar as dúvidas no rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos, viu? É isso mesmo, gente. O que a gente pede para vocês? Só não deixar de participar, não deixar de comprar nas empresas parceiras e também tem gente que vai na empresa parceira, compra e não preenche o QR Code ou até mesmo esquece na correria. Então já vai naquela intenção tipo assim, vou comprar, vou pagar, vou sair daqui e vou preencher o QR Code. É muito importante. Quanto mais você preenche, mais chance você tem de ganhar. Sabe o que eu falo para o pessoal? Muita gente já foi na primeira etapa, certo? Certo. Teve gente que não conseguiu abrir a porta, então já saiu da gincana, da gincana passada. Mas continua comprando nas empresas parceiras que quem sabe pode ser sorteado novamente. É verdade, viu? Então é muito importante que vocês participem, preencha o QR Code, que é o nosso cupom virtual em várias lojas. Ah, Mari, mas eu só abasteço lá nos Sete Mares. Ah, mas você vai fazer alguma coisinha aí, vai em algum restaurante, tem coisas do dia a dia, gente. Só não deixa de participar porque eu, Albert Silva, nossa equipe, nossa família, grupo RCN, queremos te entregar a chave da sua casa. E essa casa já vem com internet, já vem com energia solar. Gente, então participa, viu? Promoção Casa dos Sonhos mais uma do Grupo RCN. Porque juntos a gente faz a diferença. Tem sorteio agora? Tem sorteio? Tem sorteio? Tem sorteio? Bora? Vamos lá? Vamos pro sorteio, então? Primeiro sorteio, então. Albert Silva, vamos saber quem será. Ó, 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 ó. Os participantes. Olha, já saiu aqui vários nomes. Começa aí, Albert. Antônio Carlos Bezerra da Silva da Megatec. Olha, a Vanessa Ferreira dos Santos que comprou lá na Sete Farma. Elida Gomes da Silva, Quitutes da Tene. Caroline Medeiros Bueno comprou na Chocoplast. Felipe Fernando, DMS Fibra. Grace Paula de Brito Camargo, Instituto Visão Solidária. Tem a Vanessa Severino Correia, comprou na Espaço VIP. Sidney Rodrigues Multisoldas, ó, comprou lá na Multisolda, gente. Suzana Oliveira da Silva comprou na Comercial Mariano. Olha, e o David Torres comprou no Pet Shop Cat Dog. Legal, hein? Sidney e Vanessa, tudo certinho. Então, olha, esses são os primeiros sorteados, tá? A gente fez assim porque é mais rápido pra vocês, mais prático também. Então, olha, primeiros sorteados já estão aqui. No final do programa, a gente conta todos os nomes. Se você ouviu o seu nome aqui, boa sorte. Se você ouviu o nome de um amigo, pode falar, olha, você já está participando da promoção a Casa dos Sonhos. Mari e Albert Silva falaram o seu nome. Que legal, ó, promoção Casa dos Sonhos, viu? Daqui a pouco a gente vai falar mais nomes, então, ó. Tem mais sorteio. Fica ligadinho aí, tá? E é o seguinte, ó, veja a seguir. Teve uma dupla que foi presa por matar. Lembra daquele caso? Sim, recente. Que jogaram o corpo na BR? É isso mesmo, ó. Eles jogaram o corpo na BR-262, roubaram o carro, né? E um dos suspeitos confessou o crime que foi pra roubar o carro da vítima. Já, já eu vou contar detalhes dessa história depois do intervalo aqui no nosso Pulseira de Prata. Não sai daí, não. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa a Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. A Leia casa com seus sonhos. Pes das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 lejos. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. E olha, a gente está de volta com o nosso TVC Agora e agora com as ocorrências policiais, as ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas. A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia e o Setor de Investigações Gerais, elucidaram o crime de homicídio onde o Ederson Moreira do Nascimento, tinha 39 anos, viu? Ele acabou sendo morto a facadas. Isso aconteceu na tarde, né? Da quarta-feira, na rodovia BR-262, aqui em Translagoas. Em menos de 24 horas após o crime que chocou grande parte da sociedade aqui em Translagoas, né? Devido à brutalidade desse caso, foi descoberto que o Ederson, ele teria sido vítima de um latrocínio. O latrocínio, ele é o roubo seguido de morte. Isso aconteceu na manhã, né? Da última quinta-feira. Os policiais aí da 3ª Delegacia e do Setor de Investigações Gerais levantaram informações que um dos suspeitos do crime de matar aí o Ederson, né? De jogar o corpo da vítima na rodovia seria um homem de 32 anos apelidado de Tatu. Rapidamente, a equipe da Polícia Civil conseguiu localizar o suposto homem, né? Que se chama aí Tatu. Ele estava no bairro Jardim Planalto. Segundo a nota da Polícia Civil, o suspeito teria negado ter matado o Ederson, né? Mas teria presenciado o crime e o suspeito das pacadas seria um outro homem identificado pelo apelido de Nego. E aí, durante, né, buscas pelo suspeito, foi montada uma força-tarefa em localizar aí o suspeito que estaria escondido em uma região conhecida como Inferninho, no bairro Jardim Carioca. Nego, 38 anos, que tem passagens por roubo, homicídio, era foragido da colônia penal, né? Desde o final de 2023, foi preso em flagrante para a Polícia Civil. A vítima foi morta devido o interesse, né, de um dos suspeitos no carro. Após matar a vítima, o negro teria fugido com o carro da vítima, que é um Fiat Uno, e desovado o corpo na BR-262, abandonado o veículo. O carro foi localizado pela Polícia Civil e apreendido para a perícia. A dupla recebeu o voto de prisão e irá responder pelo crime de latrocínio. A investigação ágil da Polícia Civil e também da Terceira Delegacia de Polícia Civil e do Setor de Investigações Gerais reforça o título de ser a Polícia Civil que mais realiza elucidação de crimes contra a vida no Brasil. Matheus, põe para a gente imagens do carro, né? O motivo do crime seria o carro, viu? O carro da vítima, né? Se tiver imagens aí do carro da vítima a gente vai mostrar para vocês e infelizmente, né? Esse homem aí de 39 anos acabou perdendo a vida por causa de um carro que é o latrocínio e infelizmente o roubo seguido de morte. Parabéns também para a polícia na rapidez de elucidar aí os crimes aqui em Transagoas. Mas é lamentável e preocupante, viu? A pessoa acabar perdendo aí a vida por causa de um bem de um carro, né? Mari Verdana tem um recado para você. Olha, você precisa conferir o Instituto Visão Solidária aqui em Transagoas. Gente, ó, uma loja pronta para te receber com um ambiente lindo moderno e completo oferecendo lentes de alta tecnologia para atender todas as suas necessidades visuais. E, ó, uma grande variedade em óculos, tá bom? É, óculos de sol também no Instituto Visão Solidária você encontra o melhor custo e benefício. São mais de 2 mil modelos em armações a preço único. Gente, tá preparado? R$ 49,99 na armação comprando as suas lentes. Isso só no Instituto Visão Solidária que fica na rua João Carrato 208 no centro. Telefone, WhatsApp, já anota, já salva, já pergunta se tem aquele modelo que você está querendo. 67-993-19 5450 Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica. Albert Silva. Tá aí, Instituto Visão Solidária, viu? E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas porque trabalhos foram retomados pelo Corpo de Bombeiros aqui de Tras Lagoas. Esses trabalhos teve início, né, na manhã de hoje, viu? As buscas para encontrar aí o funcionário de uma fazenda que teria se afogado nas águas do Córrego do Pombo na região do Alpsucuriu. Foram retomadas hoje a partir das 5 horas da manhã. Na tarde de ontem, né, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Tras Lagoas foi informado sobre o caso e logo foram até a altura do quilômetro 55 da estrada entre Água Clara para encontrar um funcionário de uma fazenda que trabalhava na localidade. O campeiro, né, ele acabou aí, foi se refrescar, entrou aí na água e devido a um rebojo. O rebojo é um redemoinho, um redemoinho que se forma na água ali, né, no rio e acaba levando pessoas, objetos, né, ele acabou se afundando. Desapareceu, né, a guarnição aí composta por mergulhadores está no local, né, realizando aí as buscas que também conta com o auxílio de um barco. Eu entrei em contato em alguns minutos aí com o Tenente Cândido e ele me disse, né, por telefone que esse corpo aí já foi encontrado e nas próximas horas ele vai estar trazendo mais detalhes aí. Infelizmente, né, esse homem acabou perdendo a vida aí, estava se refrescando em um rio, né, através desse rebojo, né, esse redemoinho aí que acontece em alguns rios e acabou afundando aí e perdendo a vida e ao decorrer da tarde no nosso portal RCN67 a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre esse afogamento. Amário Verdun tem outro recado pra você agora. Gente, vamos falar do título de capitalização que todo mundo ama é o MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir esse título você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda pode concorrer a prêmios e não é qualquer prêmio não, viu? Se liga no que tem nesse domingo de Páscoa pra você. Se ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um outro dois ovos três ovos o que? Ovenhos? Aqui é dinheiro carro e moto no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil MSCAP ajude concorrer como se não bastasse ganhar um HB20 tem mais 20 mil reais pra você em TMSCAP ó domingo às nove da manhã aqui exatamente aqui na sua TVCHD canal 13.1 tem sorteio você pode acompanhar pode aí torcer pegar seu título assim ó e ficar olhando assistir aqui com a gente boa sorte pra você que comprou ajudou e pode concorrer Albert Silva e olha só na noite de ontem ocorreu um acidente entre um motociclista e uma capivara né de acordo com a polícia militar ambiental o motociclista estava na região da segunda lagoa maior e ainda lá tem um ponto né de muita iluminação e o que o que ocorreu ali né ele acabou atropelando essa capivara infelizmente o animal a gente está vendo imagens aí ficou machucado né não resistiu aos experimentos e acabou morrendo né o motociclista também ficou ferido foi levado pra unidade de pronto atendimento a unidade de pronto atendimento aqui entre as lagoas só um alerta viu pra quem trafega ali na região das lagoas há muitas capivaras nesses pontos né que são pontos turísticos e é necessário redobrar aí a atenção e o alerta a gente está vendo aí ó essa capivara infelizmente aí acabou sendo atropelada né então o pessoal tem que tomar muito cuidado ali na região da lagoa né das duas tem outra lagoa segunda lagoa aqui também então o pessoal tem que tomar muito cuidado atenção redobrada aí e né infelizmente aí a capivara aí acabou morrendo bom a gente estava falando né no nosso primeiro caso aqui no Pulseira sobre né aquele homem que foi encontrado né jogaram eles desovaram ele ali na BR-262 e a polícia acabou elucidando esse caso sabe-se que foi agora né foi descoberto que foi um latrocínio Matheus põe pra gente aqui imagens né pra você que está acompanhando o nosso TBC agora tá aí ó a imagem do carro aí foi esse carro viu esse Fiat Uno aí ó foi esse veículo olha só pra gente ter uma ideia como a vida da gente não está valendo mais nada né não está valendo mais nada olha só o veículo é um Fiat Uno foi esse veículo que foi objeto de desejo do homem que acabou tirando a vida né desse homem que foi encontrado ali na BR-262 né com sinais de facada né e aí a gente faz uma reflexão né quanto que vale a nossa vida hã quanto que vale né imagina a família desse homem de 39 anos 39 anos o cara se apossou teve um desejo aí pelo carro achou no direito de tirar a vida põe de novo a imagem do carro pra gente ver pra gente refletir tá aí ó foi por causa desse carro aí por causa desse veículo aí ó acabou perdendo a vida que espação né a vida da gente não vale mais nada mais nada né podia ter levado o carro né mas não vai lá e tira a vida do do cidadão né complicado viu bom vamos voltar a falar com o Sidney Cardoso né lá da área central né tá com um assunto mega importante de alerta dengue nesse período de chuva fica ainda mais intenso a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a quantidade de casos confirmados né Sidney traz pra gente aí os casos confirmados de dengue aqui em Três Lagos a gente tá com probleminha com Sidney né probleminha aqui na internet Sidney Sidney tá aqui com a gente ao vivo nesta sexta-feira Sidney traz pra gente os dados aí né que foram confirmados da dengue Sidney Olá Albertino novamente Mari a todos que acompanham essa programação isso mesmo essa semana o Comitê Municipal de Dengue realizou uma reunião com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aqui de Três Lagos pra falar sobre a situação de dengue aqui no estado segundo levantamentos aí da área da saúde só em 2024 já foram 789 casos notificados e 59 casos confirmados de dengue aqui na região em Três Lagoas é um número alarmante pro setor porque segundo o levantamento são registrados em média um caso por dia em Três Lagoas principalmente nesse período chuvoso que as alertas aumentam para a proliferação da doença lembrando que 80% dos casos de dengue são ocasionados nas residências aí fica alerta pra população é tomar cuidado com os quintais manter limpos vasos de planta não deixar água acumulada porque aí facilita a proliferação da doença e vale aquela aquela sempre aquele alerta né você já deu uma olhadinha já deu uma olhadinha no no quintal da sua casa pra ver se tem alguma garrafa pet uma simples tampinha já é o suficiente pro mosquito tá ali viu e os números né de dengue né de pessoas né que são infectadas aí pelo mosquito da dengue aí são assustadores viu eu ainda não peguei dengue graças a Deus ainda não peguei dengue mas em conversa com pessoas que já teve né a dengue dói viu não é fácil não viu dói não é fácil não né então os números são muito preocupantes o pessoal tem que tomar cuidado vamos limpar vamos manter todo o cuidado de repente você dá uma olhadinha ali pro quintal do vizinho né você vê que o negócio tá feio ali chama ele na conversa ó vamos dar uma limpada ali né porque infelizmente os números assustam né Sidney isso mesmo Albert lembrando que essa semana já teve mais uma morte infelizmente de uma criança de 7 anos aqui no estado já são aí 7 óbitos no total é um número alarmante e o setor de saúde junto com a universidade tem intensificado estudos pra fortalecer e orientar a população pra evitar que essa doença se prolifere na cidade desse garoto dessa criança aí de 7 anos então vale o alerta viu e uma criança né imagina pra nós que somos adultos né a pessoa de repente pega a dengue ali já dói né agora você imagina uma criança né a dor porque dói viu não é fácil não viu Sidney obrigado pelas suas informações volta com o Sidney o Sidney o tempo como é que tá o tempo aí o Sidney tá com o Ricardinho né tá com o Ricardo aí mostra pra gente pedir pro Ricardinho ver como é que tá aí o tempo aqui em Trasagoas né eu que cheguei aqui por volta das 8 e meia 9 horas da manhã e tava aquele tempo meio que arrancudo né como é que tá o tempo aí Sidney ó o tempo começou um pouco a menos né tava tranquilo veio um solzinho aí de leve mas agora o clima parece que tá começando a esfriar novamente aí mas aí tá um clima bom um clima bom pra curtir essa sexta-feira santa aí com a família quem sabe dar uma volta aí pela cidade curtir os pontos turísticos aí aproveitar esse dia com a família aí Sidney pelas informações o Sidney Cardoso trazendo as informações né direto aqui das ruas de Três Lagoas Mário Verdã isso aí um abraço Sidney quanto o Sidney evoluiu você viu nossa tô muito feliz tá aí já fazendo o link não é daqui do nosso estado né não ele é do Pará é do Pará né do Pará um abraço pra você meu amigo ó Facebook vamos lá Facebook vamos dar uma olhadinha pra saber quem tá com a gente nesse feriadão quem está acompanhando o TVC agora olha aqui ó no JP News Laísiane mandou bom dia mandou eu quero ganhar Ana Leles Leles mandou bom dia também Alzira também Alzira Medina aqui ó tá participando com a gente bom dia só Alzira Medina do Vila Nova quero participar do sorteio do ovo de Páscoa legal Alzira WhatsApp manda assim ó Páscoa pronto já tá participando ó tô torcendo viu boa sorte quem mais aí Marli Nogueira bom dia ótima sexta-feira santa pra vocês Marli ó beijo pra você uma ótima sexta-feira também feliz Páscoa aí pra você e toda a sua família Laísiane mandando bom dia Edilene Veríssimo aqui com a gente também mandando bom dia pessoal participando com a gente aí né Laís, Edilene Amarli Alzira obrigado pelo carinho de vocês aí é muito bom viu isso mesmo gente muito obrigada pela participação aqui conosco aqui no nosso no nosso Facebook tem Cultura Cultura TVC também Sueli Fernandes mandando bom dia e o nosso amigo Ivan News não tem feriado né Ivan News pois é tá junto com a gente muito obrigada isso que é parceiro isso que é legal isso que é audiência o Ribamar Laís também tá aqui a Neuza Brambila bom dia ótima sexta-feira santa abençoada para todos e feliz Páscoa Neuza beijo pra você muito obrigada olha só o Davi Rodrigues de Oliveira também mandando um bom dia feliz Páscoa pra todos obrigado viu Davi levanta será que é o Giba que tá aqui com a gente Gilberto Fagundes olha aí bom trabalho toda a equipe que Deus abençoe todos um abraço do Giba estou assistindo o programa o Giba tá só lá de olho na gente a gente vai fazer arte viu a Patrícia Osório também mandando Mário saudades 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 Patrícia apareça mais vezes um beijo pra você o Sérgio né Sérgio Ferreira bom dia Mari Verdam e Albert tamo junto no Novo Oeste que legal a Uzira também falando que é participar pelo WhatsApp a Gelba a Gelba a Gelba a Gelba a Barbosa bom dia a todos vocês Tani Juliard bom dia feliz Páscoa quem ganhou o sorteio de ontem olha a Luciene tá perguntando quem ganhou o sorteio de ontem daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o print do número que foi sorteado viu não tem aí não né meu diretor fácil né depois a gente coloca eu acho que eu mandei pro nosso amigo Ivair depois eu vou colocar o sorteado que o pessoal lá da Mega Real mandou pra gente então ó um beijo a todo mundo que participou viu legal gente e aí como é que tá o seu almoço dessa sexta-feira conta pra gente viu participa com a gente é muito bom saber que a nossa audiência tá aqui ó juntinho coladinho no almoço exatamente vamos aí tomar uma água e voltamos já bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 99318 4073 Aleia Casa com seus sonhos você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano e quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta 566 litros de água não sabia viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena economize reutilize hidrate-se 22 de março dia mundial da água oferecimento sanesul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Translagoas quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili love and care nove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade aproveite os últimos dias da queima de estoque loja G produtos com até cinquenta por cento de desconto travesseiro sensação ou soft fibra de dezenove e noventa e nove por nove e noventa e nove tá barato demais edredom casal premium por apenas vinte e nove e noventa e nove varal de chão com abas de noventa e nove e noventa e nove por sessenta e nove e noventa e nove e ainda parcela suas compras em doze vezes sem juros nos cartões últimos dias da queima de estoque loja G Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove sem juros multifocal foto doze vezes de trinta e sete e noventa e nove sem juros preço único nas armações de quarenta e nove e noventa e nove em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte e quatro consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCM sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta centro Passos Calçados passo a passo com você adquirir o MSK e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate o que? Ovinhos? Aqui é dinheiro carro e moto no quarto sorteio um HB20 mais vinte mil e tem mais no primeiro sorteio dez mil no segundo doze mil no terceiro uma moto no giro da sorte trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio um HB20 mais vinte mil MSK ajude e concorra com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero agora tá na hora deve ser agora deve ser agora estamos de volta com mais um sorteio Albert Silva exatamente a casa dos sonhos quem será os sortudos e as sortudas vamos saber vamos conferir por favor meu diretor pode colocar o nosso computador para carregar vamos saber quem serão aí os nomes sorteados olha já tá aqui ó foi Kellen Cristina Bobadilha Costa ela comprou na Casa das Cores e olha só Liobino Brito estoque materiais de construção Patrícia Crispim ela comprou lá na Morena Mulher e olha só Amanda Padua Zorzan ela comprou na Cicobi Elisandra Ortega Colégio Êxitos o Matheus Piovan comprou na Vidrobox Rosimeire Bueno Bueno comprou no Suco Prats Patrícia Oliveira dos Santos fez a compra lá no Açaí Super Fruta e o Juliano Nascimento comprou na Léa Construtora e pra gente finalizar aqui só esse bloco aqui a Emily Aparecida Alves de Souza também comprou na Cicobi olha aqui eu queria só ressaltar o Juliano porque ele foi lá na Léa fazer o que? Atrás de um sonho atrás de comprar uma casa e também já está participando da nossa Casa dos Sonhos você já pensou? se ele realiza esse sonho e ganha aí menino nossa boa sorte pra você pra todo mundo que está participando gente participa aí e boa sorte já já tem mais sorteados Mari fica aqui um pouquinho e já já eu volto viu porque olha só a vacina da BCG é muito comum na vinda dos brasileiros e a maioria tem a marca no braço aquela marquinha né que vem desde a aplicação porém alguns adultos ainda não se imunizaram quando crianças e o que pode deixar essas pessoas mais vulneráveis a desenvolverem uma tuberculose o repórter Emerson Willian tem mais informações um estudo da Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz uma das principais fabricantes de vacina do Brasil apontou que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade por isso é importante a vacinação até essa faixa etária sobre esse assunto eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações Humberto Azambuja que vai falar pra gente o porquê disso né Humberto explica pra gente por que que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade Na verdade a vacina BCG ela é aplicada preferencialmente ainda na maternidade quanto mais cedo a criança receber a vacina é o ideal pra sua proteção porque ela vai receber e produzir anticorpos antes de estar em contato com o bacilo da tuberculose que a gente entende que ela vai ter esse contato quando ela retorna aí né pra sua casa dependendo das visitas enfim ela vai estar exposta ao bacilo então o ideal é que seja feita na maternidade aqui em Três Lagos nós temos essa pactuação com o serviço hospitalar nós vacinamos sim os bebês ainda antes da auto hospitalar o ideal é que ele seja vacinado o mais rápido possível se não ele vai ser vacinado aí com um período de 30 dias ou no máximo menor de 5 anos porque a eficácia ela vai caindo com o passar dos anos além do fato de que a pessoa já vai tendo contato com o bacilos e aí ela já começa então a desenvolver sintomas da doença ou ter esse bacilo alojado no seu pulmão e a vacina BCG precisa de aplicadores treinados né pra fazer a aplicação da vacina certo? sim ela é uma vacina diferenciada dentro do calendário nacional por quê? porque ela é uma vacina de bactéria viva atenuada então tem sim que o vacinador ter uma técnica especial específica pra aplicar então a gente tem os nossos né os servidores dos hospitais do município são sim treinados caso essa criança não receba a vacina dentro do hospital ele pode procurar uma unidade de saúde pra receber aqui no município além das unidades hospitalares nós temos três unidades de saúde que fazem hoje essa vacina que são a unidade do Vila Alegre a unidade de São Carlos e também do Jardim Atenas porque a gente prioriza a capacitação do profissional dentro do hospital certo e a vacina BCG ela protege contra as formas graves da tuberculose né você pode explicar pra gente a respeito dessa doença também quais são essas formas graves a bactéria ela pode se espalhar pelo corpo e se alojar em órgãos vitais como por exemplo a tuberculose meningia né nas meningias que é o sistema nervoso ela pode se alojar nos rins ou mesmo nos ossos desenvolver a tuberculose óssea então são formas realmente graves né a tuberculose pulmonar embora ela seja uma doença grave mas ela é tratável a tuberculose extra pulmonar ela já é mais difícil esse tratamento então a vacina ela vem proteger justamente contra essas formas mais graves então esse estudo da Fiocruz como você citou ele fala que precisamos desenvolver nós novas vacinas contra a tuberculose no país pra que a gente proteja também contra a tuberculose pulmonar hoje quando a gente fala da cobertura vacinal o nosso município está acima do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde que é de 90% então a gente veio aí no ano 2019 com 90% que foi uma cobertura ruim pra todas as vacinas da rotina mas 2020 21 até o ano 2023 nós ultrapassamos 100% a vacina BCG já faz parte da vida dos brasileiros quase todo mundo tem aquela marquinha no braço eu tenho você também tem sim é pra termos todos nós a gente chama até que é a marca do brasileiro que é aquela marquinha no braço direito que é uma marca muito parecida até com quem já teve a catapora fica aquela aquela lesão mais baixa na pele então assim todos os brasileiros deveriam ter sim pelo menos uma dose da vacina BCG no braço direito vamos procurar? Certo Humberto muito obrigado pelas informações então a respeito da cobertura vacinal aqui em Três Lagoas mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios tá aí a vacina é muito importante viu infelizmente algumas pessoas ainda não se preocupam em estar se vacinando mas vacina é muito importante é bom viu bom deixa eu ir até aqui a minha amiga Mari Verdam porque a gente vai falar de coisa boa nós vamos falar assim feliz Copenhagen pra você exatamente eu já estou aqui com o celular na mão nós vamos entrar daqui a pouquinho ao vivo no Instagram da Cultura TVC vamos fazer uma live por lá também pra saber quem será o ganhador quem será a ganhadora então dá tempo ainda de você participar 3509-7500 é o nosso WhatsApp você só precisa mandar a palavra Páscoa Páscoa pode ser Páscoa viu você vai participar com a gente tá bom e daqui a pouquinho a gente vai dar pra você aqui um ovo de chocolate mais delicioso de todas as promoções que é a Copenhagen não é uma experiência se você conhece você sabe do que eu estou falando eu comi ontem eu ganhei os mimos ontem a gente ganhou nós ganhamos o grupo RCN esse ano também parceria com a Copenhagen premiou a gente fez uma Páscoa aqui diferente que chocolate gostoso gostoso né pelo amor de Deus não e vem diverso gente enfim ontem minha filha Giovana falou pai não tem mais vamos na Copenhagen até eu 3509-7500 manda que ainda dá tempo meu diretor agora temos sorteio da casa novamente vamos pra como será agora é o Sidney vamos lá agora é o Sidney vou ficar aqui só pra gente ter uma ideia Mara fica aqui comigo pode falar porque a Petrobras ela vai abrir inscrição para vagas de jovem aprendiz e atenção viu tem vaga pra Três Lagoas vamos fazer o seguinte vamos conversar com o Sidney o Sidney tá aqui com a gente né e o Sidney vai trazer detalhes né sobre né essa essa oportunidade aí pro jovem aprendiz Sidney traz pra gente boa tarde mais uma vez meu amigo boa tarde Albert e Mari novamente a todos nessa nossa última participação aqui como diz o nosso amigo Alfredo Neto vamos falar de coisa boa agora vamos falar de emprego e qualificação profissional é isso mesmo porque a Petrobras está com inscrições abertas para o curso para o programa jovem aprendiz que se divide em duas modalidades aprendizagem básica com duração de 15 meses e o curso e o curso técnico com duração de 20 meses o curso ele oportuniza também pessoas com dificuldades professores especiais adolescentes ingressados de trabalho infantil e pessoas acolhidas por instituições sociais são cursos de assistente administrativo auxiliar de cabeleireiro assistente de operações de logística mecânico de bombas motores e compressões de equipamentos de transmissão encanador hidráulico e entre outros cursos ambos desses cursos são ofertados em parceria com o SENAI as inscrições do curso poderão ser feitas entre 5 e 12 de abril através do site trabalheconosco.vagas.com.br barra jovem aprendiz Petrobras o curso de aprendizagem é para pessoas entre 14 anos e 22 anos e 8 meses para o curso técnico pessoas de 14 anos e 22 anos e 3 meses a idade máxima não se aplica para pessoas especiais Albert Obrigado Sidney Sidney trazendo as informações direto aqui de Trasvagoas Obrigado viu Sidney Bom restinho aí de feriado para você o Sidney que está de plantão aqui junto com a gente mas obrigado aí ao Sidney que hoje entrou com a gente aqui ao vivo trazendo as informações aqui de Trasvagoas Agora Mari Verdun recado para você Gente vamos falar de beleza de autoestima até porque cuidar de beleza e de você mesma não é luxo não viu é uma necessidade e no salão Morena Mulher você pode ter todos esses cuidados com promoções e preços ó que cabem aí no seu bolso pois é para deixar você ainda mais linda você encontra cortes escovas alisamentos mechas tratamentos capilar design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais corre lá no instagram arroba morenamulher 3l ou baixe também o app morenamulher e fique por dentro de todas as promoções especiais morenamulher a beleza que cabe no seu bolso no shopping Trasvagoas Albert Silva é morenamulher viu bom vamos fazer o seguinte sorteio da casa dos sonhos Mari Verdun vem pra cá vamos de sorteio então vamos de sorteio porque olha quero saber quem são os ganhadores quer dizer ganhadores não né os sorteados aí que vão participar participar da nossa próxima gincana será que abre a porta Albert então será que abre ou não abre 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 né tem que abrir viu promoção casa dos sonhos são mais de 200 mil reais em prêmio gente essa casa ela vem imobiliada vem com eletrodoméstico vem com energia solar vem com internet Mari internet olha lá da DMS Fibra gente você vai decolar não precisa de mais nada só precisa entrar na sua casa então vamos saber quem serão os próximos selecionados para essa promoção meu diretor coloque aí o nosso computador para carregar olha vamos saber quem serão ó tá aí viu Júlio Fernandes que comprou lá na solução já caçambas pois é Renivan da Silva Almeida comprou na solução já também a Kézia Leal Ribeiro comprou também lá na solução olha que legal Rosa Silva Barreto Rede de Postos Sete Mares Leidiane Cristina de Lima Deposto de Gás Avenida tá aí então mais alguns mais alguns sorteados né mais alguns pré-selecionados para a nossa promoção a Casa dos Sonhos legal gente ó fica aí que daqui a pouquinho tem mais viu então fica ligado aí tá bom a gente continua aqui com o nosso TVC agora Mari pode ficar aqui comigo porque no próximo domingo é celebrado pelos cristãos né a festa da Páscoa que vai muito além de presentear com ovos de chocolate viu para os religiosos a Páscoa é um momento de renascimento vamos entender agora na reportagem daqui a pouquinho então daqui a pouco a gente vai falar aí sobre essa matéria né sobre a Páscoa vamos fazer o seguinte vamos tomar aquela água rapidinho né e já já a gente volta com o nosso TVC agora não saia daí com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano e quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta 566 litros de água não sabia viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena economize reutilize hidrate-se 22 de março dia mundial da água oferecimento Sane Sul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993 18 40 73 Aleia Casa com seus sonhos Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxe Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Frata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo dois óculos três óculos assim o que? Ovenhos? Aqui é dinheiro carro e moto no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil o MSCAP ajude a concorrer está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos sete mares nos postos atlantique sete mares maresias e maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia rede de postos sete mares tudo o que você e o seu veículo precisa Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros preço único nas armações de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de 2024 consulte o regulamento Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério rua João Carrato 1040 e olha só no próximo domingo é celebrado pelos cristãos a festa da Páscoa que vai muito além de presentear com ovos de chocolate para os religiosos a Páscoa é o momento do renascimento confira agora na reportagem a Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário cristão celebrada em todo o mundo com grande fervor e significado no entanto por trás dos ovos de chocolate e dos coelhinhos há uma história rica e complexa que remonta a milhares de anos como explica o pastor Marcos Rosendo para respondermos essa pergunta a gente tem que analisar na Bíblia Sagrada quando foi a primeira vez que surgiu a Páscoa a Páscoa ela deu início lá no Egito quando o povo estava o povo de Israel estava se libertando da escravidão de 400 anos lá do Egito foi quando Deus pediu para que Moisés celebrasse a Páscoa pela primeira vez e lá tinha alguns elementos dessa Páscoa entre os elementos o cordeiro eles tinham que matar um cordeiro pegar o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta e isso os livraria do anjo da morte quando passasse pela casa deles livraria eles da morte de morrer o primogênito quando o anjo da morte passasse então ali foi a primeira vez que foi celebrada a Páscoa e isso relembra na verdade tipifica Cristo quando ele veio e morreu na cruz do Calvário ele se fez cordeiro para libertar o povo então a gente vê ali o cordeiro sendo sacrificado que é Cristo a gente vê a libertação da morte do pecado a gente vê os elementos o sangue porque o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados então todos os elementos da Páscoa estavam estavam presentes em Cristo quando Cristo estava na cruz então para nós a Páscoa é a celebração da morte da ressurreição de Cristo a libertação do pecado então tem um significado muito importante para os cristãos a Páscoa porque relembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário a Páscoa comemorada pelos cristãos no Brasil como católicos e evangélicos por outro lado relembra a crucificação morte e ressurreição de Cristo na celebração da igreja católica a Páscoa encerra o período da quaresma em que os católicos se dedicam a penitência em preparação para a ressurreição de Jesus a Páscoa é uma das festas mais importantes para o cristianismo simboliza o filho de Deus que foi crucificado e renasceu num domingo de Páscoa a história da libertação do povo de Israel também é lembrada pelos católicos a ressurreição do Marte é um dos principais pilares da fé cristã o que evidencia a importância dessa festividade para a religião como pontua o bispo da diocese de Três Lagoas Dom Luís Quina o povo de Israel quando liberto então passando pelo mar vermelho a pé enxuto celebra essa passagem da escravidão para a liberdade no monte Sinai a Páscoa então quando eles fazem a aliança com Deus recebendo o decálogo no monte Sinai é essa festa que Jesus celebra com os seus discípulos a Páscoa judaica atualizando todo esse espírito de um Deus que passa para libertar o seu povo em Jesus Cristo essa libertação se dá de forma plena não apenas a escravidão aqui terrena física mas também a escravidão do pecado portanto nos fazendo pessoas livres livres então dessa amarra do pecado porque ele apaga o nosso pecado com a sua morte na cruz o seu sacrifício isso é a obediência ao Pai ao fruto de toda a desordem da criação e nosso o pecado original é a desobediência a Deus e Cristo então se faz obediente para de fato nos redimir dessa nossa desobediência mostrando a nós então o quanto o Pai nos ama o quanto nós somos chamados o quanto nós somos procurados por Deus para estar na comunhão com Ele dentro do cristianismo diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneira diferente para as religiões de matrizes africanas a Páscoa é lembrada como um momento de orações e reflexão como ressalta a Luciana Rueda presidente do Fórum de Religiões Matrizes Africana parte das religiões de matriz nós temos no Brasil os cultos brasileiros que é Jurema Tereco Kodó e a Umbanda sim elas são religiões em que houve o sincretismo religioso com o cristianismo então para essas religiões se comemora a Páscoa sim inclusive nas 40 dias que antecedem a Páscoa são feitos terços todos os dias dentro os terreiros tradicionais fazem terço todos os dias como um momento de reflexão de reflexão de introspecção para que depois se celebre a Páscoa porque dentro da espiritualidade o Cristo renascido é o que? é o espírito é esse espírito de bondade de fé de cura que ele renasce para que os seres humanos tenham uma nova esperança e que possam trilhar aquele ano que a partir daí se a gente pensar bem começa um novo ano e a partir desse as pessoas possam retomar suas vidas de uma maneira mais esperançosa no domingo o convite é para que as famílias se reúnam e celebrem a ressurreição daquele que veio nos salvar aquele que venceu a morte que nos remete a vida e o amor desse reiniciar-se eu sou ifaísta e dentro da filosofia ifa nós temos uma palavra que se chama reiniciar-se a todos os momentos quando você comete um erro ou quando você faz uma reflexão você para e aí o nosso sacerdote diz reinicie-se para que você aprenda com seus erros com seus desvios e você possa retomar sua vida de uma maneira mais leve então eu vou te dizer que a Páscoa para os cristãos é esse reiniciar-se e esse reiniciar-se é importante em todos os momentos da nossa vida e a Páscoa é um marco é para nos lembrar disso eu acredito que a Páscoa para os cristãos é um momento de se lembrar olha vamos reiniciar nós ifaístas nos reiniciamos sempre que necessário sim a Páscoa ela leva a lembrança daquilo que Cristo fez na cruz no entanto as religiões cada uma faz a sua celebração existem diversas celebrações no dia da Páscoa e entre o cristianismo entre as igrejas evangélicas por exemplo a maioria delas se reúnem também celebrando a Páscoa celebrando a morte de Cristo na cruz eles vão fazer isso através da Santa Ceia e lá está os elementos também presentes na Páscoa também estão lá os elementos o pão simbolizando o corpo de Cristo o suco da uva representando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário então de certa forma a Páscoa nos remete a lembrança daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para nos libertar para libertar a gente das garras do pecado e hoje a gente se vê livre do pecado por causa disso porque ele se entregou na cruz do Calvário então essa Páscoa que nós celebramos nos nossos dias passar do pecado para a comunhão com Deus para essa esse viver ou ao modo de Deus que é o amor que é a misericórdia que é a compaixão se a Páscoa não nos levar a essa mudança de mentalidade mudança de atitude do egoísmo ao amor da violência à misericórdia à compaixão ainda não é uma Páscoa cristã não é a Páscoa de Jesus Cristo a gente costuma dizer que toda sexta-feira santa é aquele momento de reflexão de parar e refletir a Mari Verdã agora tem um recado para você quero falar com você três lagoense porque ó a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível gente chegou 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo você não está enlouquecendo não são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre e aproveite essa oferta imperdível são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai ficar de fora dessa né pegue o seu telefone e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição aqui comigo meu amigo Natan isso vem aqui comigo porque o meu amigo Albert Silva já está aqui para a gente fazer o que? sorteio vamos de sorteio mais nomes mais pessoas mais participantes mais clientes comprando nas empresas parceiras olha quem participa sempre ganha viu é isso mesmo quem participa sempre ganha e essa promoção é a promoção que está dando o que falar viu isso mesmo promoção casa dos sonhos Mari Verdana vamos que vamos meu diretor bota o computador aí para carregar vamos saber quem serão os nomes selecionados Rita de Cássia Muniz comprou na Telas Concórdia mais um viu Eurípides da Silva Ferrei Caciplaste José Lemos Ribeiro comprou lá no posto Paraty e Nikkei e o João Vitor de Moraes pessoa ele acabou comprando na Cicobi está ali com o pezinho olha estão todos com o pezinho aí para ser quem sabe o sortudo ou a sortuda dessa casa dos sonhos teremos sorteios agora de Páscoa já vamos lá próximo bloco então ó daqui a pouco se você não participou ainda dá tempo 3509-7500 você vai mandar a palavra Páscoa e vai concorrer aí um ovo de chocolate lá da Copenhague é isso aí pessoal a gente volta aí em stands Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Ei qual é o seu maior o MSK e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate o ovo dois óculos três óculos o que? ó vinhos? aqui é dinheiro carro e moto no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um HB20 mais 20 mil MSK me ajude concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCM sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia 7 Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão 7 Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia 7 Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos 7 Mários há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia 7 Mários e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos 7 Mários além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos 7 Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você não, sua TV não está quebrada eu sou aquele que está sempre aqui no seu café da manhã no seu trabalho quando você vai dormir é, eu já fiz mal pra sua família já mandei seus vizinhos pro hospital eu já levei a óbito gente da sua cidade e você não vê que eu estou ganhando essa guerra? está esperando o que pra reagir? o grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade patrocínio aceita L associação comercial e industrial de três lagoas a casa do empresário março mês do consumidor comemora e comprando em três lagoas uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença Brasil Shopping construção e distribuição construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shopping construção e distribuição Avenida Filinto Miller 3469 Frutas Lagoa como podemos servi-lo? Delivery é claro que temos é isso aí o TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoa para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade pediu? chegou e tem muitas opções omeletes tapioca frutas, lanches e hot dogs pastéis saladas porções de fritas variados recheios de pastéis sucos fratês e milkshakes bateu aquela fome? peça pelo delivery frutaslagoa.com.br frutaslagoa na circular da Lagoa Maior 4998828292 Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin culinária asiática aqui no shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis tem mac sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-serve você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos O Gin Gin culinária asiática fica aqui no shopping Translagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin Que legal! Estamos de volta o pessoal que está acompanhando a gente em casa não sabe o que está acontecendo Por que você está com esse telefone aqui assim? Gente estamos na live da Cultura TVC também lá no Instagram porque agora chegou a hora da gente saber quem é o sortudo quem é a sortuda que vai levar um ovo de chocolate da Copenhagen Albert Vamos saber aqui meu diretor por favor estamos ao vivo ao vivo no arroba Cultura TVC está no nosso Instagram isso mesmo quem será? Quem será? Ah, voltou aqui Voltou! Por favor meu diretor que rufem o... vai, foca aí Agora até vira até agora eu falava que eu estava devagar agora eu até voltei Sueli Fernandes de Oliveira final 1651 legal final do telefone 1651 Sueli beijo para você participou ganhou vem retirar aqui amanhã o seu vale-ovo aqui no grupo RCN na rua Generoso Siqueira mil não Generoso Siqueira desculpa na rua qual que é ali do grupo? Euridice Chagas Cruz muito obrigada gente me deu um branco Euridice Chagas Cruz 807 aqui no Vila Nova pode tirar com a Luana tá bom? gente, estou aqui estou lá meu Deus uma loucura ó, aqui na live beijo para vocês obrigada tá? agora a gente segue aqui no TVC Agora porque tem mais sorteio quer que eu guarde aqui o celular para você? quero, por favor vamos lá vou guardar esse celular aqui gente, tudo ao vivo programa ao vivo é assim mesmo vamos sortear mais uma pessoa? vamos então vamos lá vamos de sorteio porque agora é o da Mega Real não é, diretor? como que é agora? Casa dos Sonhos Mega Real ontem ó, o pessoal aqui que participou é uma moça final do telefone 0197 olha o tanto de eu quero que ela mandou gente que legal 0197 esse é o sorteio da Mega Real 200 reais em compra ontem o Albert esteve por lá né, Albert só para a gente só para você entender ontem no nosso TVC Empresa nós estivemos ontem na Mega Real e aí a gente sorteou 200 reais em compras na Mega Real isso mesmo então você tem que colocar lá eu quero o pessoal participou Mega Real eu quero levou aí final 0197 0197 ó, e mandou um monte gente é, parabéns isso aí parabéns pode retirar então o seu vale amanhã também na Euridice Chagas Cruz 807 tá bom? junto com a lona vamos lá tem mais tem mais sorteio agora mais sorteio vamos rever vamos rever ah, vamos rever os sorteados ok, diretor muito obrigada vamos lá pessoal aqui na tela que participou aqui junto com a gente nessa sexta-feira tá aí os classificados na primeira fase da Casa dos Sonhos vou começar aqui Mari Antônio Carlos Bezerra da Silva que comprou na Megatec Vanessa Ferreira dos Santos na Sete Farma a Elida Gomes da Silva Quitutes da Tene Caroline Medeiros Bueno na Chocoplast Felipe Fernando DMS Fibra Grace Paula de Brito Camargo Instituto Visão Solidária a Vanessa Severino Correia Espaço VIP Sidney Rodrigues Lana Multisoldas Suzana de Oliveira da Silva Comercial Mariano David Torres Pet Shop Cat Dog Kellen Cristina Bobadilha Costa Casa das Cores E o Liobino Brito na Estoque Materiais de Construção Tem mais aqui na página vamos virar Patrícia Crispim Morena Mulher Amanda Pádua Zorzan no Cicobi Olha que legal a Elisandra Ortega Colégio Êxitos Matheus Piovan na Vidro Box a Rosimeire Bueno do Suco Pratos Patrícia Oliveira dos Santos Açaí Super Fruta Juliano Nascimento comprou na Nalea Construtora E a Emily Aparecida Alves de Souza lá na Cicobi O Júlio Fernandes Solução Jacaçambas O Renivan da Silva Almeida lá na Solução Já Kézia Leal Ribeiro Solução Já também Rosa Silva Barreto na Rede de Postos Sete Mares Tem mais? Tem mais? Tem mais Leidiane Cristina de Lima Depósito de Gás Avenida Rita de Cássia Muniz Telas Concórdia Eurípides da Silva Ferrei Cassi Plasti José Lemos Ribeiro Posto Paratini E João Vitor de Moraes Pessoa que comprou na Cicobi Tá aí os participantes da classificatória da primeira fase da promoção Casa dos Sonhos Gente, lembrando que essa promoção vocês tem que comparecer não pode ser não pode mandar o pai, a mãe, a esposa tem que ser a pessoa que foi selecionada aqui tá bom? Desejo já boa sorte pra vocês quero mandar um beijo e um abraço pra todo mundo que esteve aqui com a gente nesta sexta-feira de feriado A minha amiga Mari Verdan tá entrando de férias hoje vai ficar aí 10, 15 dias? 15 dias? Ah, uns 15 dias, né? Uns 15 dias, né? A Mari vai descansar nos próximos 15 dias na semana que vem eu tô por aqui junto com vocês aqui no nosso TVC agora e você minha amiga ó, descansa, viu? Você e o Jair Jair tá de férias também? Jair também Olha que legal Boas férias pra você, viu? Muito obrigada Albert um beijo pra vocês quero mandar um beijo pros meus amigos que estão aqui também acompanhando a gente que é a Jaque e o Júnior daqui a pouco a gente vai almoçar beijo pra vocês Um abraço gente até segunda-feira Tchau TVC agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Passos Calçados Passo a Passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de Postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos TVC agora